Aí pessoal, aqui vai ser mais um marmorato, só que de uma forma diferente, eu estou tendo que tampar um grafiato, é um grafiato, então eu estou tendo que preencher com duas demônios de massa corrida acrílica, e aí depois essa parede toda vai virar um marmorato, então é uma situação diferente também, vamos lá. E aí galera, beleza? Aqui como eu já tinha falado no princípio, aqui é um trabalho que foi um pouquinho diferente do marmorato que a gente está aí acompanhando todos os dias, vários vídeos de marmorato. Aqui é uma situação que a gente pode se deparar no dia a dia e com os nossos clientes. Aqui é uma parede já texturizada, só que ela era com grafiato, então não dá para a gente chegar com a massa de marmorato e aplicar em cima do grafiato. E por que não dá? Porque a gente tem que fazer todo o preenchimento das manhuras do grafiato, para ele ficar lisinho, para ficar possível a aplicação do marmorato. Bom, mas e se eu quiser passar a massa de marmorato para cobrir os riscos? Beleza, pode passar, só que a massa de marmorato custa muito mais caro do que uma massa corrida acrílica, uma massa corrida PVA, uma massa niveladora, o ideal seria mesmo uma corrida ou uma acrílica. Você vai gastar muito mais, essa é a diferença. Então aqui preparou, beleza? Ficou liso, lisinho, aqui eu já dei uma de mão do marmorato já. E depois da massa corrida, eu apliquei uma de mão de tinta. Eu apliquei aqui um latex acrílico, prendo, para que ele faça essa interface entre o marmorato e a massa de trás, que estava lixada, retirou o pó, todo o procedimento para fazer uma superfície ficar lisa. Então, agora a gente está pronto para fazer o processo natural corriqueiro do efeito marmorato. E aí 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 E aí, prontinho, ó, encerrado, beleza, bonitinho, as manchas, foi principalmente de escolha do cliente, né, e aí tá mais um marmorato aí com a texpint, essa foi com a massa da Morelli, né, essa cor é a cor concreto. Vou fazer uns detalhes, ó. Você vê que tá espelhadinho, ó. Certo? Os vídeos de passo a passo do marmorato, vocês percebem que esses últimos vídeos de mármore, não foram passo a passo, né, eles só foram demonstrativos do que que é esse efeito decorativo, né, como ele é feito, deixa eu dar um chave aqui, como ele é feito, certo? Mas no nosso canal aqui mesmo no YouTube, você encontra vários outros vídeos de marmorato que tem o passo a passo. Se você quer aprender, é uma dica, primeiramente, contrate um profissional, certo? O profissional, ele já tem a bagagem de experiência e vai te atender melhor. Mas, se você gosta de fazer, se você gosta de aprender, tem os nossos vídeos passo a passo, que com paciência e cuidado e vontade de fazer, você chega aqui num bom resultado. Beleza, pessoal? Compartilhe nossos vídeos aí, esse, compartilhe nas suas redes sociais, acompanhe a gente, a Techspit está no YouTube, no Instagram, no Facebook, beleza? Então, acompanhe a gente aí, compartilhe, a gente está pondo um vídeo por mês, na primeira quinta-feira do mês, só que quando tem alguma coisa mais interessante no meio do mês, a gente põe o vídeo aí para girar o canal, beleza, pessoal? Até a próxima, muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho